E agora vamos pintar essa parte aqui do desenho, que teve a parte 1, com a canetinha de R$5,50. Agora vamos com a de R$31, que é essa daqui. É a caneta da caneta Orde Crohn. Não sei, mas eu amo vocês. Tem bem mais cores. Agora eu vou pintar essa parte aqui de amarelo. Tô pintando aqui, rapaziada. Eu percebi que essa daqui é mais forte, ó, do que essa daqui, ó, bem fraquinha. Então vai ser melhor, ó, eu vou dar mais nota pra ela. Só é um pouquinho mais difícil pintar com essa caneta, porque ela rasga a folha, olha isso. Olha isso, ela rasga a folha. Então tem que ficar bem fraquinho pra esse negócio aqui, não rasgar. Olha. Terminei de pintar aqui, rapaziada, essa parte aqui. Agora vamos pintar essa parte aqui, ó, de vermelho, igual eu pintei no outro vídeo. Terminei, rapaziada. Sai um pouquinho borrado, assim, porque essa ponta aqui é escorregadinha. E todas essas pontas aqui é escorregadinha. Por isso que rasgou. Agora bora pintar essa parte marrom igual eu pintei. Rapaziada, eu terminei de pintar essa parte aqui, mas eu esqueci de pintar a pele e o negócio do pé dele. Então vamos lá. Primeiro bora pintar a manga da camisa. Pronto, agora eu vou pintar a mão e o pé, que eu pintei no vídeo passado aqui sem querer. Pronto, rapaziada, agora eu vou pintar aqui. Pronto, rapaziada, agora eu vou pintar aqui a parte de baixo do short dele. Agora eu vou pintar o olho dele. Um, dois, três e... Já pintei o olho dele. E agora eu vou pintar o tênis e outras partes. Primeiro eu vou pegar e pintar essa parte aqui do tênis. Caralho! Primeiro eu vou pintar essa parte aqui do tênis, a meia. Pronto, ó. Pintei. Agora vamos pintar isso aqui, essa partezinha da bocheça que eu pintei no outro vídeo, que eu esqueci. Eu pintei de rosa claro porque o vermelho tá escorregadinho demais. Eu pintei a gravata que escorregou pro outro lado. Agora falando da brincadeira, agora vamos pintar o tênis. O tênis é que cor, rapaziada? É preto, eu acho, né? É preto ou marrom? Preto mesmo. Pronto, ó, rapaziada. Agora vamos pintar essa partezinha aqui que eu esqueci. Pronto, rapaziada. Agora bora pintar essas bolinhas aqui, que na parte 1 a gente tem que não tirar laranja nas cores de 5 reais. E agora tem laranja nas cores de 31 reais. Tomara que não seja escorregadinho igual a cor vermelha. Em nome de Jesus, esparecite e fene santes. Aí agora tem que dar nota. Aqui e aqui.